No vídeo de hoje, você confere e fica por dentro de tudo sobre um dos animais mais fantásticos da natureza, de tal modo que são adorados e, em alguns casos, se tornaram verdadeiros astros dos cinemas. Eu sou Jenilson, narrador do Curioso Assumido. Seja muito bem-vindo e confira comigo o incrível mundo das baleias, os maiores mamíferos do planeta. São animais graciosos, dos quais pouquíssimas pessoas têm a sorte de visualizá-los, já que na maioria de suas aparições, elas são flagradas apenas em alto mar. Mas antes de continuarmos, quero destacar que esse vídeo foi pedido nos comentários, então não perca tempo e deixe sua sugestão de vídeo também para a gente falar aqui. Já aproveita e se inscreve para não perder os próximos vídeos. Vamos ao que interessa. Pertencentes à ordem dos cetáceos, as baleias se dividem em duas sub-ordens, que são miste-7, das baleias que possuem barbatanas, e azodonto-7, das que são dotadas de dentes. Mas apesar dessa distinção, elas têm muitas características das quais compartilham, independente de sua espécie. Como uma grossa camada de gordura, que ajuda a controlar a temperatura corporal, além de armazenar energia. Elas não possuem guelras para respirar o oxigênio presente na água, assim como os peixes. Dessa forma, precisam ir à superfície para respirar o ar atmosférico. Também possuem um esqueleto semelhante ao de mamíferos terrestres de grande porte, como os elefantes, por exemplo. Sua comunicação é feita através da emissão de sons característicos de cada espécie. Em alguns casos, elas podem ser ouvidas a centenas de quilômetros de distância uma da outra. Por outro lado, embora os cetáceos estejam divididos entre os miste-7 e azodonto-7, e ambos sejam classificados como baleias, apenas as miste-7, dotadas de barbatanas, como a jubarte e a baleia azul, são consideradas as baleias verdadeiras. Enquanto as odonto-7, que fazem parte do grupo das baleias dotadas de dente, como a beluga e a cachalote, ainda têm na mesma classe os golfinhos e até os botos. E entre outras coisas que diferenciam os dois grupos, está o fato de as miste-7 possuírem estruturas que lembram cerdas no lugar dos dentes, que atuam como um verdadeiro filtro. Explicando melhor, suas barbatanas auxiliam na captura de seu alimento, que está basicamente entre os menores seres vivos dos oceanos, como o crio ou o plâncton. Resumindo, as baleias enchem a boca de água, depois a fecham, levantando sua língua e forçando toda a água a sair através de suas barbatanas, e retendo assim o alimento pela filtragem. Outra grande diferença está no formato do crânio. As miste-7 possuem crânio simétrico, e nas odonto-7 o mesmo é assimétrico. E as baleias verdadeiras, é possível observar que elas possuem dois orifícios respiratórios, enquanto as odonto-7 possuem apenas um. A essa altura, você deve estar se perguntando... E as orcas? Quer saber como elas são classificadas? Bom, com tudo já explicado aqui, você já sabe que a baleia assassina, ácido principal da franquia de filmes Free Willy, pertence ao grupo odonto-7. Logo, a orca não é uma baleia verdadeira. Aliás, alguns cientistas e estudiosos do assunto, nem consideram esse grupo como baleias. Outra estrela que talvez você conheça, é Moby Dick, um romance de um escritor norte-americano, sobre um cachalote de cor branca, que mesmo sendo perseguido e ferido várias vezes, ainda conseguiu se defender, e afundar o barco dos baleeiros que o caçavam. Esse livro foi, e ainda é, um enorme sucesso, desde a época em que foi lançado, em 1851. E embora seja uma obra de ficção, o enredo foi inspirado em algumas histórias reais, como a de um cachalote albino, que supostamente foi morto na ilha chilena de Mocha, além do naufrágio do navio Essex, comandado pelo capitão George Pollard, que perseguiu insistentemente uma baleia, e ao tentar destruí-la, acabou afundando. Enfim, o sucesso foi tanto, que também chegou aos cinemas, recontando e inspirando vários filmes desde então. O último deles, foi lançado em 2015, e contou com vários astros da atualidade. Mas a história real das baleias, vem de longa data, algo próximo de 48 milhões de anos atrás. Pois bem, segundo os cientistas, as primeiras formas de vida surgiram na água, e posteriormente, alguns migraram para a terra firme, originando todos os demais seres que já viveram, e os que vivem atualmente no nosso planeta. Isso inclui a gente também. Essa é basicamente a teoria da evolução. Mas uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem, é que segundo alguns cientistas, as baleias seriam descendentes de um pequeno animal terrestre, que viveu na região da Cachemira, na Índia, onde os pesquisadores encontraram os fósseis, do que seria um elo perdido na evolução das baleias. Conheça o Indônios, um mamífero do tamanho de uma raposa, que viveu majoritariamente sobre solo terrestre, mas costumava mergulhar para fugir de predadores. Isso pode soar estranho e duvidoso, mas o fato de as baleias serem mamíferos, assim como a maioria dos animais vertebrados de terra firme, corrobora ainda mais com essa teoria. E apesar do Indônios não se parecer em nada com uma baleia, ele tinha características anatômicas iguais às delas, como as estruturas de seu crânio e orelhas, que eram semelhantes às das primeiras espécies de baleias. Os estudiosos afirmam que o Indônios passou a ficar mais tempo e se habituar cada vez mais na água, e que em algum momento, sua anatomia começou a mudar e se adaptar cada vez mais a este tipo de ambiente, até evoluir e se tornar os maiores animais do mundo. Prova disso está nos vestígios de patas traseiras presentes nas baleias modernas. O retorno do Indônios à água resultou nas mais de 80 espécies de baleias catalogadas no momento, mas ao mesmo tempo, as ramificações de sua evolução não terminou somente nas águas, pois os cientistas descobriram que os hipopótamos são parentes próximos das baleias. Dessa forma, o Indônios é um ancestral em comum das baleias e hipopótamos. Enfim, a evolução das baleias renderia um vídeo inteiro. Quer mais detalhes? Comente aí embaixo que a gente traz um vídeo explicando pra você. Tá gostando desse vídeo? Deixe seu like para me motivar a trazer mais. Vamos seguir. Somando os fatores de as baleias acumularem gordura para reter o calor e a abundância de alimento em alto mar, teoricamente seria a explicação para que o ser do tamanho de uma raposa tenha se tornado um animal tão grande, visto que as menores baleias do mundo podem facilmente passar dos 6 metros de comprimento. E por falar em tamanho, as baleias mink estão entre as menores, tanto que são popularmente chamadas de baleia anã. Mas não a subestime, pois seu tamanho médio é de 8 metros de comprimento e podem ser encontradas em qualquer oceano, inclusive na costa brasileira. Aliás, das mais de 80 espécies de baleias, 37 visitam o nosso país anualmente, como a jubarte, por exemplo, uma das mais simpáticas e graciosas. Ela vem ao litoral baiano em época de reprodução. Mas o título de peso pesado fica com a baleia azul, a maior de todos os tempos. Ela pode chegar a incríveis 30 metros, e pesar até 200 toneladas. Números tão massivos, ainda são completados com um coração de mais de 180 quilos e 1 metro e meio de comprimento. Tudo na baleia azul é superlativo. Seus filhotes já nascem com 7 metros de comprimento e se alimentam com uma média de 500 litros de leite por dia. Quando adulta, ela devora cerca de 4 milhões de crios diariamente. Quando ela vem à superfície para respirar, seu esguicho pode chegar a 10 metros de altura. Como tudo na natureza tem sua importância, com as baleias não é diferente. Elas são indispensáveis para o meio ambiente, tanto que elas têm a capacidade de gerar vida mesmo após a morte. É isso mesmo. Quando as baleias morrem, sua carcaça geralmente alcança o fundo do oceano, criando um novo ecossistema, quando milhares de micro-organismos vão para se alimentar dos restos mortais, onde várias espécies iniciam um enorme trabalho de limpeza. E dá para imaginar que mais de 50 toneladas é trabalho à beça, não é mesmo? Dessa forma, as baleias contribuem com o equilíbrio do ecossistema mundial. Então, está impressionado? Confira agora algumas curiosidades gerais sobre as baleias. Os batimentos cardíacos de uma baleia são tão fortes que, dependendo da espécie, podem ser ouvidos a 3 quilômetros de distância. Elas não possuem uma boa visão, então usam do recurso de ecolocalização, ecoando seus sons agudos através da água para se localizarem, encontrar parceiros ou identificar possíveis riscos. Isso funciona basicamente da mesma forma de um radar. Os dentes de uma cachalote medem em torno de 20 centímetros e ela possui um total de 40 dentes. As cachalotes também são a única fonte de âmbar cinzento, material básico para a indústria de perfumes caros. Algumas espécies conseguem armazenar cerca de uma tonelada de alimento em seu estômago. As baleias fêmeas são geralmente as figuras mais importantes devido ao fato de liderarem o grupo, além de ficar com seus filhotes a vida toda. A maior baleia já encontrada foi uma fêmea de baleia azul que media colossais 33 metros e pesava algo próximo de 170 toneladas. As baleias azuis são os maiores animais que já viveram na Terra, sendo até três vezes maior que um dinossauro. No século XIX, o óleo de baleia era usado na iluminação e lubrificação. Suas barbatanas também davam resistência aos espartilhos e ainda serviam nos chicotes. A caça excessiva quase acabou com as baleias. Atualmente, elas são protegidas por leis de preservação, mas algumas espécies ainda correm o risco de serem extintas e acredita-se que elas ainda sejam caçadas clandestinamente, o que é lamentável, pois não dá para imaginar um mundo sem animais tão incríveis e de suma importância para o nosso planeta. Cabe a nós cuidar para que todas as espécies prosperem e vivam em paz, até porque nosso próprio bem-estar depende totalmente de uma natureza saudável. Esse foi o vídeo sobre o incrível mundo das baleias. Gostou? Deixe seu like e comente aí embaixo o que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Muito obrigado pela sua audiência. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho